Olá, torcedor palmeirense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão. E eu inicio essa terça-feira aqui no Nação ao Viver de dizendo que o nosso elenco está utilizando esse pouco tempo de treino que tem pra focar nos fundamentos e táticas, pra chegar bem preparado pra enfrentar o Universidade Católica lá no Chile que promete surpreender o nosso clube nessas duas partidas. E como já falei aqui, não faço ideia do rendimento que eles terão em campo, mas espero que nossos titulares sigam totalmente com os pés no chão, igual foi na Libertadores no ano passado. E consigam fazer excelentes atuações pra garantir a classificação pras quartas e finais. E pelo que venho vendo, a Copa desse ano tem tudo pra ser ainda mais complicada, já que os demais clubes fizeram grandes contratações. E a gente segue no mesmo planejamento de não ter feito grandes investimentos pra não se complicar mais pra frente com as dívidas que chegarão pra todos. E costumo falar aqui que a minha única esperança que vai fazer uma enorme diferença e nos motivar ainda mais nessas decisões, será o nosso craque baixola Dudu Miniboy que está totalmente preparado pra voltar dentre os titulares. Mas vai aguardar o momento certo disso acontecer e se vocês concordam comigo que vai ser o Dudu e mais 10, então deixem o like aí abaixo. Eu vou ser bem sincero em dizer que estou torcendo pra que esse problemão do Felipe Melo não acabe em novela como em outros acordos. E só digo problemão porque não são só vocês torcedores que são a favor da permanência dele aqui, mas também estamos sabendo que o nosso treinador enxerga que ele seja fundamental pro nosso elenco profissional nos momentos de motivação e liderança, nas grandes decisões e acredito que se o Ferreirão quiser que ele continue por aqui, terão que atender ao pedido dele ainda mais pelas faltas de contratações que não foram fechadas nesses últimos meses. E eu não posso me esquecer de que ele ainda quer que o nosso goleirão Jailson também renove seu contrato e continue por aqui por mais tempo, até porque o Silvestre não dá e pra mim depois dessas atuações que ele vem demonstrando nessa ausência do Everton, eu sou totalmente a favor de que ele continue por aqui, ainda mais pela identificação que ele tem conosco e já quero saber de vocês inscritos qual será a melhor decisão a ser tomada nessas renovações. Eu, por exemplo, renovaria por mais um ano ou menos, mas falem aí pra gente saber, ok? Eu fiquei feliz em ver que muitos inscritos são a favor de que a Bia Zanerato continue aqui no Verdão por mais tempo, porém tenho que ser claro dizer que essa situação não seja tão simples assim, já que os chineses estão pedindo um valor alto pra poder liberá-la em definitivo e pra mim eu buscaria sim fazer esse investimento, porque a meu ver ela é a nossa protagonista do time, que além de dar espetáculos à parte dentro de campo, está chamando a atenção de muitos torcedores que não costumam ver as partidas do elenco feminino. E pra quem não tem a certa noção, eu sempre venho falando aqui que hoje temos o objetivo de chegar à frente do nosso arquirrival, ou pelo menos igualar, e poder tirar esse domínio que eles têm há bastante tempo, antes mesmo da gente voltar a dar oportunidade pras jogadoras. E digo que o melhor a ser feito é o de mandar as partidas delas pro Allianz Parque, porque pode ter certeza que quando voltar a ter público na arena, e isso está cada vez mais próximo de acontecer, teremos muitos torcedores presentes e eu quero saber se vocês inscritos concordam comigo. Pois falem aí! E eu sei que existem alguns torcedores que não têm mais confiança no Allianzinho, mas já vou dizer aqui que nesses últimos dias ele foi chamado pra treinar junto com a seleção olímpica, que cheguei a falar aqui que estava usando o nosso campo, e creio que essa oportunidade que ele teve de voltar a treinar junto com os outros jogadores será fundamental pra ele retornar ao nosso elenco, e conseguir buscar o seu espaço nesse meio de campo que precisa de novos nomes pra dar uma renovada. E sigo dizendo que vou torcer ainda pra vê-lo ao menos atuando em alguma partida nossa pra depois ver se ele tem ou não condições de continuar por aqui, e só estou dizendo isso porque só vi uma partida dele em nosso profissional, que foi na Florida Cup, e as outras restantes foram tudo na base onde ele era o nosso grande nome, e se vocês inscritos acreditam que ele ainda pode dar a volta por cima, então deixem o like abaixo. Eu já quero dar boas-vindas ao nosso volante Matheus Fernandes, agora que já se apresentou em nosso clube, e terá um tempo pra voltar a jogar em nosso elenco, e espero que lhe surpreenda as minhas expectativas, e seja mais que um bom volante pra esse nosso elenco, que está precisando de novos nomes pra qualificar o nosso meio de campo, que foi uma das nossas principais funções, responsável por fazer a gente chegar longe nos campeonatos. E aproveito pra dizer que a gente está apenas de olho nas situações do Paulinho, e até mesmo do Renato Augusto, gambás assumidos, que chegaram até a ser oferecidos pro nosso verdão e torço, pra que continuem apenas nessa urubosservação, não acham? No papo reto de hoje, o primeiro inscrito é o Vando Soares. Eu digo pra você e aos outros inscritos, que também gostaria de vê-lo de volta ao nosso clube em algum momento, mas tenho a impressão de que agora seja pouco provável que isso venha a acontecer, já que nós estamos fazendo altos investimentos, e como já imagino que ele vá pedir em termos salariais, um outro ponto que fala aqui é que com essa chegada do nosso ídolo, não temos mais espaço pra que cheguem outros nomes. Já que nas duas pontas temos muitas opções à disposição do nosso treinador, e lembro ainda que o próximo a retornar será o Gabriel Verón, que já está há algum tempo só na parte interna. E por essas e outras que falam que o ideal seja trazer nomes pras posições de meias e laterais, que há tempos a gente vem pedindo, concorda? Eu agradeço a você, inscrito Vando, por estar presente por aqui. Abraços! O segundo inscrito é o Alex Nascimento. Eu costumo dizer que o Luiz Adriano seja um dos centroavantes que mais tem qualidades em nosso futebol brasileiro, pois além dele ser um atacante referência, ele também consegue sair da área e criar boas oportunidades de gols, como já vinha sendo feito na temporada passada. Mas eu tenho que deixar claro, porém, que nessas últimas partidas em que esteve presente em campo, ele infelizmente não conseguiu demonstrar isso e por essa razão que o Deverson esteja sendo o nosso titular absoluto preferido pelo nosso treinador. Vejam só, ele também conquistou o Ferreirão, porque dentro de campo ele consegue fazer tudo aquilo que a nossa comissão pede com grande velocidade e corre atrás da bola para buscar chances de gols, não só para ele, mas também para seus companheiros de clube. Então, eu espero que ainda assim ele volte totalmente renovado e seja igualmente importante para mais títulos que a gente vier a conquistar. Valeu, inscrito Alex, por interagir aqui comigo. Até mais! E o último inscrito de hoje é o Varley Oliveira. Eu concordo que os nossos titulares nas laterais sejam um dos melhores do nosso futebol brasileiro, mas sempre fui claro em dizer que o nosso maior problema são os substitutos que na maioria das vezes não conseguem cobrir a ausência deles com a mesma qualidade, e por isso que sou totalmente a favor de que se caso aparecer uma oportunidade de trazer algum destaque para cá, a gente faça a contratação sem pensar duas vezes. E não sou só eu que estou vendo isso não, mas também a maioria da nossa torcida, não é mesmo? Muito obrigado, inscrito Varley, por acompanhar a Nação Alviverde. Eu me despeço aqui por hora lembrando-me do que o Dudu certa ocasião falou do patatite ao Mauro Betting na época sobre a sua não convocação e só me resta agora então dizer novamente Eu volto no próximo giro. Abraços do HPzão. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando, pois vamos estar de olho em vocês diariamente para trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! E se inscreva no canal e atam